Música Olá está no ar o Espírito Santo em dia Em poucos anos o Espírito Santo vai produzir mais de 6 milhões de toneladas anuais de cana de açúcar Gerando renda e emprego para 17 mil capixabas em 7 municípios no norte do estado A assinatura do acordo de parceria entre a Infinity Bio Energy e a DISA Garante investimentos de 350 milhões de reais na atividade de produção de energia renovável Numa região esvaziada economicamente Os investimentos nos próximos 3 anos permitirão interiorizar o desenvolvimento Como consta do planejamento estratégico do governo E vão gerar empregos em 7 municípios do norte do estado Montanha, Ponto Belo, Pinheiros, Mucurici, Conceição da Barra, São Mateus e Pedro Canado Essa é uma de nossas mais importantes estratégias Gerar oportunidade em todo o território capixaba Por isso estamos apoiando esses investimentos Em Castelo fortalecendo o complexo avícola Em Linhares fortalecendo o polo de fruticultura No município de São Mateus o polo de água de coco E no município de Montanha, Mucurici, Ponto Belo, Pedro Canário, Conceição da Barra Fortalecendo a produção de álcool Que seguramente vai alterar a dinâmica econômica e a dinâmica social da região Servidor público estadual, ativo, aposentado e pensionistas Recebem reajuste salarial a partir de 1º de março O reajuste de 3,5% é superior à inflação de 2006 De acordo com o índice de preços ao consumidor IPCA De 2,96% divulgado pelo IBGE O planejamento estratégico do governo do estado Define as prioridades e ações na área da saúde A serem iniciadas ainda este ano E que deverão estar implantadas até 2010 Inauguração do Hospital Central em Vitória Com 168 leitos Início das obras do novo Hospital Dório Silva na Serra Com 320 leitos Início das obras de ampliação do Hospital São Lucas Passando de 150 para 250 leitos Transformação do Hospital Silvio Avidos em Colatina Em referência regional Com novo centro cirúrgico e uma UTI com mais 10 leitos Ampliação do SAMU em Cachoeiro de Itapemirim Inauguração do serviço de hemodiálise em Linhares Com 80 vagas Início do serviço em São Mateus Com 110 vagas Ampliação do Hospital Infantil de Vila Velha Maternidade e Pronto Socorro São projetos e intervenções que começam Pela melhoria da atenção básica Chegando até a assistência hospitalar Com a construção de grandes hospitais Que totalizarão nos próximos anos Mais de 400 leitos Para atender a toda a população capixaba Agenda, segundo o seminário Rumos ao Sul 23 de março no Teatro Rubem Braga Em Cachoeiro de Itapemirim Uma boa semana e até a próxima